Fala, pessoal! Muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia, em mais um vídeo da corretora mais bem avaliada do Google, Comparo e Plano de Saúde. Eu sou o Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde, e hoje nós vamos falar tudo sobre os planos da biosaúde empresarial para você de Sergipe. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site, envia sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos da biosaúde. A Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações de enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações de apartamento. Rede credenciada Amil em Sergipe. Bom, aqui vamos citar grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital e Clínica Renascença, Clínica Infantil Pimpolho, Hospital de Olhos Hollenberg-Góes, Hospital de Olhos de Sergipe, Hospital São Lucas, destaque para os laboratórios, Semise, Diagnose, entre outros. Se ficar com qualquer dúvida, é só buscar com o Paripanão de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução, para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Amil Saúde Sergipe. Começamos com preços a partir de R$ 288,84, na categoria Mio S, R$ 380,00, na faixa etária de 0 a 18 anos, na tabela de três vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 317,72, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato agora mesmo com o nosso time. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde, Amil Resgate, Assistência à Viagem Nacional, Reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí Tchau, tchau.